Música Segunda edição, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Olá, boa noite. A descoberta de um túnel evitou uma fuga cinematográfica do presídio central de Porto Alegre. A polícia civil acredita que a obra foi encomendada por uma facção criminosa e seria utilizada para evasão de até mil presos durante o carnaval. Na construção dessa rota de fuga, o grupo teria gasto um milhão de reais. Sete homens e uma mulher foram presos no local. O túnel estava em construção no chão desta residência e poderia ter libertado mais de 200 apenados do presídio central. A passagem já teria 50 metros em linha reta, mas 10 chegariam muro de trás do complexo. A polícia já investigava a tentativa de fuga há quatro meses e suspeitava de inúmeros lugares. Mas o que chamou a atenção dos policiais para a casa foi a grande movimentação de pedreiros dia e noite sem que nenhuma melhoria fosse feita na residência. A gota d'água, no entanto, foi quando carros de fora da comunidade e até com placas de outros municípios começaram a circular por aqui. Oito pessoas foram detidas. Quatro ainda trabalhavam dentro do túnel no momento da prisão. Uma facção liderava os trabalhos de dentro do presídio. Eles tinham até na casa estar apreendido ar-condicionado portáteis para os dias quentes levar para baixo do túnel. Eles tinham estrutura elétrica. A investigação demonstrou o uso de diversos carros, desde carros utilitários para obras como Kombi, como carros mais de luxo, como uma Ford Ex-Sport nova que está apreendida conosco, modelo esse último. Nós estimamos aí que já se foi investido nessa obra mais de um milhão. Tudo apontava que o plano de fuga seria colocado em prática ainda no carnaval. Hoje, no fim da tarde, o buraco foi tapado com um bloco de concreto. Desemprego segue estável na região metropolitana de Porto Alegre. O índice de janeiro ficou em 10,6%, conforme pesquisa feita em conjunto por FE, DIES e FGTAS. No primeiro mês do ano, 195 mil pessoas estavam desempregadas, 8 mil a menos do que em dezembro. A maior redução de vagas ocorreu na construção civil e nos serviços. Já a indústria de transformação aumentou as contratações. Os dados também mostram uma diminuição de 51 mil pessoas na população economicamente ativa, por conta do aumento nas aposentadorias. A Receita Federal vai liberar amanhã na internet o programa para declaração do Imposto de Renda. Além dos cuidados de sempre, o contribuinte deve ficar atento às mudanças deste ano. A oportunidade este ano é que o programa do Imposto de Renda terá atualização automática. Se houver uma versão nova do programa, quando ele será avisado e será facultado ele baixar o download da nova versão, também não há mais necessidade de baixar um programa específico para transmissão. O próprio programa que gera a declaração já envia a declaração este ano. Outra mudança é a obrigatoriedade da inclusão de CPF para dependentes a partir dos 12 anos completos até dezembro de 2016. Conforme a Receita, deve fazer a declaração o contribuinte que recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Mas alguns cuidados devem ser tomados para não cair na malha fina. Muita atenção na hora de preencher os números. Para não fazer inversão de números, botar um zero a mais, desvio uma vírgula, esses erros fazem a pessoa cair em malha e são facilmente evitáveis. Quem tem um filho que é estudante, por exemplo, esse filho tem um estágio remunerado, se ele quiser deduzir aquele filho como dependente na declaração, ele terá que informar também como tributável aquela renda do estágio. Para seu Antônio, a melhor forma de evitar erros é deixar a tarefa para quem entende do assunto. Trata um contador e ele resolve todos os problemas. A legislação é muito complicada, complexa, e para a pessoa que faz uma vez por ano a declaração, nem sempre é possível ele ter todos os conhecimentos. Cerca de 2 milhões de gaúchos devem declarar renda em 2017. A temporada de entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 28 de abril. Um condomínio no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre, recebeu hoje a aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti. A suspeita é de que um morador tenha sido infectado por chikungunya em uma viagem ao Pará. Se confirmado, esse será o terceiro caso importado de doenças causadas pelo mosquito na capital. Este ano, há registro de um caso de dengue após viagem à Indonésia e outro de zika importado de Cuba. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã aqui no Rio Grande do Sul. E ainda, a colheita da azeitona para a produção de azeite extra-virgem no interior do estado. É em instantes. Amanhã tem alerta para temporais na metade norte do estado. A chuva pode vir acompanhada por ventos fortes e granizo. O tempo continua instável também no sul, mas por lá deve chover em menor quantidade. E o calor diminui. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Mesma temperatura que deve fazer em Alegrete, no oeste. Em Ijuí, os termômetros marcam entre 21 e 32 graus. Já em Cachoeira do Sul, a máxima fica em torno dos 30. E no litoral sul, a temperatura não deve passar dos 27 graus em Rio Grande. Professores da Rede Municipal de Porto Alegre protestam contra as mudanças na rotina das escolas, anunciadas ontem pela Prefeitura. Os trabalhadores se reuniram hoje em frente à Secretaria Municipal de Educação, no centro. Eles reclamam da falta de diálogo e do momento em que foram feitas as alterações, há poucos dias do início do ano letivo, que começa em 6 de março. Entre as mudanças previstas, estão o aumento no tempo do professor em sala de aula e o fim do dia de compensação dos educadores. E o aperto nos cintos dos cofres públicos chegou também às prefeituras. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, os servidores municipais entraram em estado de greve para protestar contra os projetos de ajuste fiscal encaminhados pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Hoje, as escolas de educação infantil de Cachoeirinha e demais serviços municipais funcionam normalmente. Ontem, houve paralisação parcial. Os servidores se mobilizaram porque estava marcado o início da votação na Câmara de Vereadores de oito projetos do prefeito Mick Breyer, que reduzem benefícios dos planos de carreira dos 3.500 municipários. A Câmara só liberou a entrada de 100 pessoas nas galerias do plenário na sessão de terça-feira. O sindicato reclama da falta de negociação, considerando o impacto que representaria a aprovação dos projetos. Não teve nenhum tipo de discussão com a categoria dos municipários. Ele é um pacote extremamente desastroso porque daqui a um mês tem colegas que vão ter um terço da sua remuneração diminuída em função do impacto das medidas. Nós temos uma série de pareceres de inconstitucionalidade em relação a alguns projetos. Aí temos propostas alternativas que sequer o Executivo está levando em consideração. A Prefeitura afirma que discutiu as propostas com as categorias e que dois projetos foram retirados. O secretário de Governança e Gestão argumenta que o gasto médio com a Folha representa 60% das receitas do município. Se aprovado o pacote, representaria uma economia mensal de R$ 900 mil, quando a necessidade para ficar no limite da lei de responsabilidade fiscal é de R$ 4 milhões. Quando a gente fala da questão do plano de carreira, não há redução de R$ 1 no salário de qualquer um dos servidores. Hoje, a Folha cresce 15% a cada três anos sem nenhum critério. O servidor está ali, passa o tempo de três anos e cresce 15%. A nossa proposta não é nem zerar. Nós estamos propondo que esse percentual desça para 6%. Portanto, nós estamos pedindo também a compreensão dos servidores e dialogando isso com a cidade. Os projetos foram protocolados na Câmara há nove dias. Eles não tramitam em regime de urgência, mas são os primeiros na lista de apreciação da Câmara. Os servidores não descartam greve. 450 toneladas de azeitonas e mais de 50 mil litros de azeite. Essa é a estimativa da Imater para a safra deste ano aqui no Rio Grande do Sul. O resultado é cerca de 40% maior que o do verão passado. Mesmo na região central, onde o granizo e outros efeitos do clima prejudicaram a colheita, os agricultores não desanimam. Quem investe na olivicultura aposta no potencial da fruta em solo gaúcho, como você confere na reportagem da TV Cachoeira. O pomar de nove hectares do Tales fica no bosque. As árvores que sobreviveram ao granizo produziram em apenas um lado. Nós tivemos mais três eventos de granizo entre pedra grande e pedra pequena e nos derrubou toda a fruta do ano passado e estragou o galho e a folha que iria produzir esse ano. A quebra nesta safra, segundo ele, deve ser de 98%. A gente estima que a gente vai ficar perto de uma tonelada. Se a gente pegar na proporção da nossa primeira safra, que foram em torno de 24 toneladas com as árvores bem mais novas, a gente teria hoje que colher entre 50 e 60 toneladas. Ter 50, 60 para uma é uma colheita simbólica só. Neste outro pomar, na volta da charqueada, a colheita teve início a menos de uma semana e deve levar cerca de 40 dias. A expectativa é trabalhar durante esse período para fazer a colheita desses em torno de 15 hectares que hoje estão em produção. A gente vai contar com mais uma área entrando em produção provavelmente no próximo ano, mas cerca de 40 dias é a nossa meta para essa área. Algumas árvores devem render bem mais que o esperado, mas a média nesta safra deve ser de 25 a 30 quilos de olivas por planta. Realmente não temos muita expressão de mercado, mas eu acredito que pelo trabalho que nós viemos fazendo aqui, pela qualidade que nós viemos alcançando, é um sinal de que o Rio Grande do Sul é um estado excepcional para a produção de azeitonas e de azeites de alta qualidade. Para melhorar e equilibrar a produtividade, a agroindústria precisou trazer profissionais de fora do país. O Giuseppe é da Itália e desde 2012 acompanha o trabalho da família Wedge. Uma planta como esta aqui em Itália terá 25 anos. Esta, invece, terá 6 anos. Então é fundamental compreender que aqui no Brasileiro, neste território, é possível, no arco de 4 ou 5 anos, implantar uma realidade olivícola. E assim nós encerramos a segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Tchau! 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 Segunda edição Apoio Banrisul Servidor público e aposentado do INSS Faça um consignado Banrisul